A gente começa falando sobre o final de semana de shows aqui do litoral. Foram vários de fama nacional e apresentados aqui na nossa região de graça pelo governo do Estado. Começaram em Matinhos, na sexta-feira, e também em Pontal do Paraná. Lá na namoradinha do Estado, Matinhos, a dupla sertaneja Hugo e Guilherme foi a responsável por dar início, então, a essa festa e trazer os seus grandes sucessos com muito sertanejo universitário, inclusive. A Ana Zampier acompanhou tudo pra gente. Nós vamos conferir agora. A dupla, que hoje é uma das principais do cenário sertanejo, levou muita música romântica e raiz para a beira da praia. Isso mesmo, show direto da areia, assim como pede o verão. E teve gente que chegou cedo. A Juliana é fã da dupla e desde seis da tarde já estava coladinha na grade com o seu cartaz. E essa é a primeira vez que você que é fã da dupla vai poder ver eles assim, bem de frente pro palco. Bem de pertinho é a primeira vez. Eu já fui em outro show mais longe, daí eu não consegui ver eles. E pra quem chegou cedo, nem a chuva foi capaz de espantar. A dupla entrou no palco com Oi Deus, um dos grandes sucessos. Logo em seguida vieram outros hitos responsáveis pelo sucesso da dupla, como o Coração na Cama. A Fernanda também faz parte do fã-clube do Gui Guilherme e veio de Irati. No cartaz já anunciava o futuro trabalho da dupla e vibrou com todas as músicas. Tá lindo, tô encantada, foi um show muito esperado e curtindo muito mesmo. Já tinha ido em algum outro show deles? Já, já tinha ido no show no ano passado, em Ponta Grossa. Um repertório variado, músicas antigas e os mais recentes trabalhos, como Mágica. E quem não quer ver seus artistas preferidos de pertinho? Alana é de Mato Grosso do Sul e pela cantoria deu pra perceber que ela também aproveitou. Só foi demais, eu já fui lá na minha cidade, já no meu estado e eu vou quantas vezes tiver, onde tiver eu tô indo. A dupla é conhecida por mesclar o sertanejo raiz através de projetos especiais que realizaram, como o chamado No Pelo, em que relembram alguns clássicos sem esquecer o universitário. De 2016, quando gravaram o primeiro DVD em Goiânia para cá, os amigos lançaram outros projetos e caíram no gosto do povo. O show da dupla deu início a seis semanas de grandes atrações nacionais. Esta é a maior edição do Verão Maior Paraná, que já começou com o pé direito, reunindo muitos sertanejos e outros ritmos diretamente da areia de batim. E com certeza vai ter sucesso total. Nós esperamos hoje um público de mais de 30 mil pessoas e assim, gradativamente, estendendo a temporada até o final do meio de fevereiro. A ideia é um ciclo virtuoso do esporte, cultura, turismo, enfim, toda a arena de governo trabalhando para estender o verão até lá, para com certeza beneficiarmos a economia do litoral paranense. Matinhos será palco de grandes shows. O primeiro já deu recado de como a cidade ficará movimentada até o final de fevereiro. É o litoral do Paraná, a namoradinha do Paraná, sendo bem cuidada, sendo zelada pela gestão pública municipal, pela gestão pública estadual. O governador Retinho Júnior e a sua equipe têm olhado para o Paraná inteiro de uma maneira espetacular, que nem pai e mãe olham para os filhos. Não é diferente da parte da gestão pública municipal. Hoje, começando eventos que nunca antes visto, não é verdade? Uma parceria entre governo do estado e prefeitura de Matinhos. É a parceria que dá bons resultados, a união que faz a força. Matinhos está tendo essa virada de 23 para 24, tendo com toda certeza a maior temporada de todas as temporadas. Uma noite regada música boa e muita animação. E este é só o começo. É o verão maior Paraná trazendo grandes nomes nacionais ao litoral. Maravilha, né?